Salmo 125 Os que confiam no Senhor serão Não serão como o monte Seão que não se abala Mas permanece Para sempre Como estão os montes A roda de Jerusalém Assim o Senhor está em volta do seu povo Desde agora É para sempre Amém Não, tem mais Tem quantos anos? Seis E você já sabe ler? Sim Está no primeiro ano Como você sabe ler? Eu aprendi Estudei bastante Eu que ajudei ela O Abril me ajudou também É? Deu aqui, ó E você aprendeu como? Se você não teve aula? Eu não tive aula Eu só fui Aprendeu na Bíblia? Eu só fui vendo As letras Eu junto as letras Tipo Aprendeu, né? Sozinho Ah, não Você é muito inteligente É isso aí Eu só li isso aqui, ó Lê o 128 aí, Abrão 128? Deixa eu ler aqui Ai, eu vou ler tudo, hein? Vai Isso tudo, ó Salmo 128 Eu vou estar lendo o Salmo 128 pra vocês, tá? Amém Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Após comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem A tua mulher será, peraí, a tua mulher, eu não vou casar, tá? Vai sim Não vou, não Não vou A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará deste Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida E verás os filhos e a paz sobre Israel Amém Amém Deus abençoa aí Dois inteligentes Quer que eu leia mais uma? Esse aqui, ó Lê, lê, lê Esse aqui é grande, hein? Tá bom É o Salmo 132 Tá bom Você gosta de ler? Aham Tchau Tchau